Eu sou o mestre dos malos Pizzera e Gold Pizzera e Gold Pizzera e Gold Pizzera e Gold Vai aqui, perro, vai pra praia Tô querendo te beijar de dor O teu beijo me enlouqueceu O que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de dor É o Beat Série Gold Eu sou o mestre dos malos Pizzera e Gold Pizzera e Gold Pizzera e Gold Vai aqui, perro, vai pra praia Tô querendo te beijar de dor O teu beijo me enlouqueceu O que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de dor O teu beijo me enlouqueceu É o Beat Série Gold Tô querendo te beijar de dor 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 Tô querendo te beijar de dor